Música Lote 23 de leilão, Logan 200910, R$ 1.060,00 referente a logística, por conta de quem comprar R$ 6.600,00 a oferta R$ 6.800,00. Eu tenho, que ainda mais R$ 6.800,00, oferta R$ 7.700,00. 7.200 eu tenho de oferta, que ainda mais R$ 7.200,00 eu tenho. Não mais R$ 7.200,00, R$ 7.200,00. 7.400 eu tenho de oferta, 7.400,00 eu tenho, vou vender Doruma 1. Ah não, é condicional né? 7.400 eu tenho, 7.800,00. 7.800 eu tenho, e se não mais estou pegando o condicional Doruma, 7.800,00 eu tenho. E se não mais estou pegando o condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. Dole duas e sete mil e oitocentos é condicional. remarcado, chassim motor, remarcado, eu tenho oferta, 24 mil e 500 eu tenho de oferta, por enquanto, quem dá mais, 24 mil e 500 eu tenho, e se não mais eu vou vender, 2 e 1, 24 mil e 500 eu tenho de oferta, por enquanto, 2 e 1, 24 mil e 500 eu tenho de oferta, por enquanto, 25 mil, 25 eu tenho, vou vender, 2 e 1, 25 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais eu vou vender, 2 e 2, 25 mil reais, e se não mais, é venda. Lote número 56, de São Versa, 19 e 20, tá filé mesmo, Rafael Neto, tá filé mesmo, só tem um detalhezinho aí no para-choque mesmo, é, a GLE 63, a Bita, Versa 19 e 20, eu tenho uma oferta de 25 mil e 500 reais, eu tenho, é do Mertoninho, de Rio de Janeiro, 26 eu tenho, 26 eu tenho, 26 e 500 também, 26 e 500 a oferta no Versa, 26 e 500 eu tenho, Versa 19 e 20, 27 mil, 27 mil reais, eu tenho 27 de Santo André, 27 eu tenho, e vou vender, dole uma, 27 reais a oferta, por enquanto, 27 e 500, dole uma, 27 e 500 eu tenho, por enquanto, de Mauá, dole uma, 28, dole uma, 28 mil reais eu tenho, e vou vender, dole duas, e 28 e 500, dole uma, 29 mil, dole uma, 29 mil reais, eu tenho 29 de Santo André, e vou vender, dole duas, e 29 e 500, dole uma, 29 e 500 eu tenho, por enquanto, de Mauá, e 30 mil, 30, 30 mil, dole uma, 30 mil reais a oferta de Santo André, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e 500, dole uma, 30 mil e 500 eu tenho, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole duas, é o lote número 56, e 30 mil e 500 reais, se ninguém mais, é venda. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto